A estreia do documentário O Samba Não Tem Fronteiras, uma revista eletrônica que faz uma ponte entre o passado e o futuro. No mês em que é comemorado o Dia da Consciência Negra, o programa faz uma homenagem ao inesquecível Capitão Charqueada. E no Papo Gerais, desta semana, a segunda parte da entrevista com Vilmar Araújo. O Samba Não Tem Fronteiras A publicação lançou no Cinemark de Uberlândia um documentário sobre os 25 anos do grupo só para contrariar. Uma estranha regada de muito samba e grandes reencontros. Confira. Eu recebi com muita alegria, estou muito feliz, estou super ansioso. E, poxa, nada melhor do que receber uma homenagem dessas aqui na nossa cidade, um documentário que nos deixa muito contentes porque foi aqui que tudo começou. E a gente espera mostrar também esse documentário para outros lugares aí do Brasil e até fora do Brasil também. Estou muito feliz. E coincidiu que foi junto com a volta também do grupo. A gente ensaiando, de repente, a gente ficou sabendo que iam fazer um documentário relatando a nossa vida e tudo. E isso para a gente foi muito bonito, foi uma emoção muito grande a gente poder fazer parte de uma história. Muito bacana. A gente ficou muito feliz com a iniciativa de toda a produtora que se disponibilizou a fazer essa homenagem para a gente. A gente está muito feliz. Foi muito bacana. Uma correria, até porque a agenda da gente, de cada dia, é num lugar. Mas eu acho que ficou um trabalho muito bacana. A gente vai ter oportunidade de assistir aqui. E a gente está muito feliz. Para mim, esse documentário veio na hora certa. Porque, só para contrariar, se reúne para comemorar 25 anos. Eu acho que o fato de nós estarmos juntos, isso já é uma grande emoção, uma grande vitória. É um momento que a gente pode reviver passagens maravilhosas que fazem parte da carreira do grupo. A nossa convivência, a estrada, as viagens. E, poxa, você receber uma homenagem assim, um documentário como esse, isso a gente sabe que é uma responsabilidade muito grande. São poucos os artistas que recebem um documentário como esse. E agradecer, agradecer a todas as pessoas, a todos os envolvidos, a Close, enfim, a toda a produção que fez tudo isso com muito carinho. A gente sabe o carinho, o empenho e, principalmente, o profissionalismo dessa galera aí que nos presenteia com esse documentário. Eu conheci o grupo por volta de 89, 90, bem no começo mesmo. Quando eles tocavam no tribuna, tocavam em umas festas que havia lá nas mansões do aeroporto, que tinha sempre o Só Para Contrariar. E já vivemos muita história boa. Só para contrariar, pus a cara na janela. Só para contrariar, eu não fiz amor com ela. Vem eu ver como é lindo o samba, em uma noite de luar. Esse é o convite, amigo, que a escola do chatão mandou te dar. Ao sonrar nossa bateria, a verde goza, a cantar e a vibrar. Vocês vão ver como é lindo o samba, lá no chatão, em uma noite de luar. Vocês vão ver como é lindo o samba, lá no chatão, em uma noite de luar. Eu digo não há! E é o melhor dessa volta do grupo, porque a gente está mais amadurecido e podendo curtir realmente esse momento que a gente está vivendo. A nossa carreira é tão intensa que você, às vezes, algumas coisas você passa despercebido ou esquece. E o documentário, ele revive esses momentos, momentos importantes, momentos simples, momentos de descoberta. E assim, o mais bacana para mim, particularmente, é o fato de esse documentário ter sido produzido aqui em Uberlândia, na nossa cidade, onde tudo começou. Com certeza, eu acho que vou lembrar de muita coisa. Acho que a emoção vai bater forte. E aí O projeto Retratos, ele surgiu de discussões, conversas entre grupos de pessoas, tanto eu quanto o Vonne. E surgiu essa ideia de montar esse projeto que foge um pouco do olhar acadêmico ou do olhar mais técnico da fotografia e vai para o olhar das pessoas. Na verdade, são milhares de fotografias. Se a gente colocar entre as fotografias fornecidas pelas pessoas e as fotografias tiradas no local. Então, foram indicações que a gente recebeu de várias pessoas. A gente já tinha colocado no ar o site que convidava as pessoas a oferecer algum tipo de material. E mesmo de pessoa em pessoa, a pessoa falava, olha, fulano conhece muito da cidade, da história do Uberlândia, ele tem algum material, tem uma foto, tem duas, tem três, não importa. E a gente ia até essas pessoas para entrevistá-las e algumas com entrevistas, outras somente com a fotografia, para depois poder montar o material. Então, uma coisa legal é que pessoas viram fotos de outras que outras pessoas deram. E aí isso trouxe aquela sensação, aquela saudade que a pessoa sente daquele lugar. Alguns lugares que realmente eram muito bonitos e foi uma pena desapareceram. As pessoas contam isso, elas, nas entrevistas, elas falam, poxa, foi uma pena ter desaparecido isso daí. E outros lugares ainda estão aí. Aí as pessoas vão poder ver lá bem conservados com a Casa da Cultura. O mercado municipal mudou, mas dentro da estrutura dele está muito parecido. É, o prédio está lá. O prédio é praticamente o mesmo. Mas uma coisa que eu achei muito interessante, tendo o meu viés de historiador, inclusive foi até o Vône que comentou, que depois de um certo tempo você consegue descobrir uma data aproximada pela roupa que as pessoas estão usando. Porque as pessoas usavam nas fotos a melhor roupa possível. Não é igual hoje uma pessoa tirar uma foto com a roupa que ela quer, que ela está ali, pega o celular dela, põe no Facebook e acabou. Não, nessa época as pessoas tiraram uma foto, era um evento. Então as pessoas tinham roupa. Dá para você ver a roupa que foi amassada, a roupa que não é do tamanho certo, porque ele pegou uma roupa emprestada. Então isso eu achei muito interessante. O site já está no ar, o endereço é www.projetoretratos.com.br e lá tem uma, ele está dividido em partes e tem uma parte especial, 124 mais 1, que é onde vocês vão poder entrar, as pessoas vão poder entrar em contato com a gente mandando fotos, mandando e-mails. Está no site, em construção, está em pós-produção. É um vídeo final que a gente vai, nós fizemos uma seleção, junto com o nosso editor e o músico, a gente fez uma seleção de fotos mais interessantes para a gente trabalhar. Nós vamos fazer um morphing, fazer essa transição entre a foto antiga e a do passado, utilizando umas coisas que é surpresa. Quem for lá, vai ver. Em novembro é comemorado o Dia da Consciência Negra. Por essa razão, fizemos uma homenagem ao Capitão Charquiada. Filho de escravos, ele viveu o período da libertação dos negros e soube desfrutar com alegria a liberdade tão sonhada pelos seus pais. Dentro da minha casa, os anjos passeavam, mas quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Ele gostava muito assim, a pegada Nossa Senhora da Badia, Nossa Senhora da Aparecida, São Benedito, tudo esse santo ele tinha com ele. Ele tinha um boto de todo ano e ele ia na Romaria. Aí ele já tinha 100 anos e ele ainda continuava aí. Até quando ele passou mal, ele já tinha até chegado na Romaria. Ele passou mal lá em Romaria, foi o último ano dele. Aí voltou passando mal e faleceu. Meu São Benedito, minha casa é cheia. Meu São Benedito, minha casa é cheia. Ele nasceu em Machutini, na cidade pra lá, pra esses lados de lá. Aí ele veio pra cá, encontrou minha mãe e casou e ficou aí trabalhando. Aí ele teve esse apelido de Charquiada porque ele trabalhava na Omega. É porque o figurifo Omega é a primeira firma de trabalho que tinha no Berlândia. E eu morava no Guia e eu sei mexer com tudo de figurifo. Matar porco, eu não gosto não, mas tem as máquinas que sempre matavam, o outro matava e eu descarniava pra separar a carne. Hoje não existe mais carne de Charqui, né? Chama-se Jabá. A carne mais apreciada, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, os Estados Unidos, ia pra todos os estados, né? E eu, muito prático com aquilo, mexer com matar, eu não gostava. Mas, da sessão pra diante, era comigo mesmo. Descarnear o boi, desportar a carne em pedaço, né? A carne era tão barata que custava duzentos e cinquenta mirréis. Naquele tempo do mirréis, não existia nota. Eu vou ali e não volto já. Eu vou apanhar, morar com já. Eu vou ali e não volto já. Ah, eu fui escravo junto com a minha mãe, meus pais, meus avôs, tio. Eu não ganhava nada, eu trabalhava até escurecer. A roupa tudo mal arrumada, de algodão, o pé no chão, não tinha calçado pra outros escravos. E aquilo era um momento, pra nós era felicidade, né? Na sanzala, nós dormíamos tudo amontoado no chão. Igual porco. Ou cachorro, galinha, tá aí. Mas, Deus deu a força o negro. O negro queria ajudar o branco, e como ajudava, trabalhava de graça, não ganhava dinheiro. Era comida o pé de porco, com feijão preto, farinha de mandioca. E não tinha outra comida melhor pra nós, que é a pele do porco, a suã. É o senhor macinhazinha, dava aquela comida pra nós. A minha companheira fizemos uma combinação De trazer Nossa Senhora dentro do meu coração. É, Deus, quando ele veio pra cá, ele começou. Nós era tudo pequenininha, já mexia com o congado. Esse término dele vem de muito tempo. Deu do começo, que abriu a igreja do Rosário. Ele era capitão. Capitão e organizava a festa e tudo, né? Nós rezávamos, tem que rezar. Hoje o povo não quer rezar, mano. Não quer ir na igreja. Como é que no futebol faz aquilo? Vem gente não sei de onde pra assistir. Na igreja nós temos que ir. Seja que religião sou. Eu sou católico, sou bíblico. Quer dizer que eu sou crente, sou católico. A mais pesada disso que é o espiritismo eu nunca fui. O Saravá que eles falam, né? Mas eu não tenho nada com isso. Eu tenho com Deus. Sempre pedia a nós que nunca deixasse a fé, o nosso perno morresse, né? Às vezes eu brigo assim com meus irmãos, eu falo, não vou dançar mais. Aí quando dá no dia da festa eu acabo dançando. Pra não esquecer, pra não acabar com o nosso Moçambique. Sempre gostou assim de usar a roupa branca dele. Ele sempre gostava. Sempre ficava tudo separadinho as roupinhas dele. Pode olhar nos retratos dele, tudo tem a roupa branca. Todos os inventos que ele ia, ele vestia a roupa dele branca. Música Quantos filhos o senhor tem? Quarenta e três. E netos? Cento e quatro. Cinquenta e nove dezenetos. Dezoito tataranetos. Eu já tô na quarta família, quatro tataranetos dos tataranetos. O senhor acha que o senhor é um bom pai? Eu sou, porque criar uma montura de gente desse não é brinquedo, né? Papai não tá aí, a mamãe foi-se embora. Foi no navio da Nossa Senhora. Ai, ai, da Nossa Senhora. Ai, ai, da Nossa Senhora. Nós não somos velhos não, velho. Nós somos ousados. Onde é que você viu um velho com 105 anos? Marreta, essa menina. Tava com marreta de quinze quilos no braço. Mas o senhor se considera um homem feliz? Ai, tá doido. Ai, no tempo, eu fecho o olho. Eu sei onde é que eu tô. Tem hora que o avô faz. Olha lá. Eu cheguei da minha terra com Deus a Nossa Senhora. E o Divino Pai Eterno nos ilumina toda hora. Olá. Nesta continuação da nossa conversa com Vilmar Araújo, nós vamos relembrar mais fatos muito interessantes da passagem dele pela diretoria social do Praia Clube e outros assuntos também igualmente interessantes. Continuem com a gente. Você fez várias festas dentro do Praia, né? Qual a que você acha que foi assim, no seu ponto de vista, a maior que você fez, a que mais te agradou? Olha Celso, a maior foi a mais frustrante. Porque nós, naquela época, foi uma criação sua da festa tropical. E eu sei que eu falava assim, eu pensava assim, gente, eu preciso, eu me lembro que você levou uma vez, essa não estava, mas eu tinha fotografia disso, tinha filmagem disso. Você levou, naquela época, o Edim Santa Cruz, com a banda dele Santa Cruz. Aquilo era caríssima a banda, era uma banda conhecida internacionalmente e tal. E assim, você colocava quatro, cinco bandas lá dentro. E eu pensava assim, ah, um dia eu quero fazer uma festa maior que a Celso. E aí eu vou ficar na história. E num ano lá, que eu não me lembro mais, na década de 90, nós fizemos uma festa tropical com dez bandas. Eles me chamavam de louco. O Edim Santa Cruz era louco. Quem é esse cara que o Celso e o Paulo Henrique puseram aqui como diretor social? Mas no Praia, ele comporta, desde que os associados tenham realmente essa aceitação e que ele vá, né? Se você fizer coisa boa, ele vai mesmo, né? E nós fizemos essa festa, que nós conseguimos trazer quarenta meninas do Ilha Pochá Clube, lá de Santos, né? Que trabalhavam na Bandeirante pra fazer aquela hula-hula. Nós trouxemos as melhores bandas do país na época, Santa Maria, né? Tantas bandas. Banda do Brejo. Banda do Brejo. Então, tinha banda. Só pra contar, o Elízias, naquela época, fez recepção na portaria, né? Hoje, ela é um ícone aí na música, né? No samba, no pagode. Mas na época, ele fazia isso. Tão grandiosa era a festa. E nós tivemos também o Gilmar do Santos Neve, que foi embora agora, o goleiro da seleção, como convidado especial. E na hora de começar a festa, o maior temporal de Uberlândia da década. Acabou com a nossa festa. Você se lembra disso, né? No horário de começar a festa. Mas o público entendeu. E nós fizemos uma reposição da festa em outubro, no mês seguinte. Choveu de novo. Mas aí nós já estávamos mais preparados e a festa foi menor. Então, pra mim, a maior festa foi essa, Celso. Apesar dela não ter acontecido, sabe? Mas eu acho que nós fizemos muitas festas bonitas, né? Nós conseguimos trazer o Julio Iglesias. Tossemos o Roberto Carlos pela segunda edição. Tossemos o Rei Cânif por duas vezes, né? E eu acho que o legado ficou. Ficou aí a mesa de boteco, né? Que foi uma criação da nossa época, né? E as rodas de samba. Eu acho que tudo foi feito com muito carinho, com muito amor. Como sempre. Porque eu herdei isso de você e do Paulo, né? Mas eu acho que a maior festa sua é que você ainda vai fazer. Como diz assim, a gente... O tempo é de Deus, né? E a gente tem que esperar pra acontecer, né? Mas realmente a gente ama o praia, ama essa cidade, né? E que bom estar aqui falando disto e recordando disto. Eu estou lendo as revistas do Almanac de trás pra frente, porque eu tô com medo de terminar a leitura. Eu já tô numa lá que eu já li duas vezes. Assim, realmente me deliciando com as leituras e vendo que você e sua equipe, a Close, né? Esse projeto maravilhoso, realmente fez uma coisa que precisava ser feito. Lembrar das pessoas que tanto fizeram pro Berlantia. Valorizar nossa cultura, valorizar nossas coisas, né? Os nossos fatos pitorescos. Então, realmente, vocês foram felizes e nós vamos estar aqui torcendo e colaborando, com certeza. Porque esse projeto, ele não pode ficar só em Berlantia não, viu? Ele tem que ser das Minas Gerais. É, tem projeto que é maior do que a gente, né? Eu gosto de falar sempre que a história de Berlantia, ela é muito mais bonita do que o registro que a gente tem dela, né? Então, e porque muitas vezes a pessoa fala assim, ah, é saudosista e tal. Por que que a gente conta a história, né? É porque a gente gosta da história, né? É verdade. Filmar, muito obrigado. Ué, eu que tenho aqui... Um prazer enorme te receber. E aqui, se tivesse, Celso, aquele quadro que tem lá no Raul Gil, ou tinha, não sei. Se tivesse aqui, se ele me perguntasse, antes dele me perguntar, eu diria que eu tiro o chapéu pra você, cara. Bondade sua. Até a próxima. Até. E hoje, nós ficamos por aqui. Acompanhe mais do nosso programa pelo site www.uberlandiadeontemsempre.com.br Ou envia suas sugestões para o e-mail close.com.br E até a próxima, se Deus quiser. Patrocínio Algar. Gente servindo gente. Incentivo. Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. Canal da Gente. A gente curte você.